Acerca da instituição, gestão e operação da Central de Informações do Registro Civil, CRC, julgue o item a seguir. Todo acesso às informações constantes da Central somente será feito após prévia identificação por meio de certificado digital emitido conforme a infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, devendo o sistema manter registros de, log, desses acessos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 6,4. Todo acesso às informações constantes da Central somente será feito após prévia identificação por meio de certificado digital emitido conforme a infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, devendo o sistema manter registros de, log, desses acessos. 7,8. 8,1. 7,8. 7,9.